A minha música pra vocês Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer O meu grande, o meu amor, você Mas não há nada pra comparar Para poder me exigir O meu grande, o meu amor, por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o céu, nem o céu, nem o céu Não há nada pra comparar Nem mais o céu, nem o céu O meu grande, o meu amor, por você Mas não há nada pra comparar Que eu tenho amor Mas não há nada pra comparar O meu amor, por você Mas como é grande O meu amor, por você Agora deixa só eu cantar pra vocês Mas como é grande Queria dizer pra vocês Que o segredo do meu sucesso Deus é em primeiro lugar sempre Porque quando Deus quer, ninguém segura Mas eu devo todo o meu sucesso a Deus E a cada um de vocês Que são as velhinhas que eu amo tanto Por isso, mesmo que falem mal da gente Mesmo que os maldosos queiram nos atrapalhar Deus é em primeiro lugar Deus está sempre conosco E vocês sabem como é grande O meu amor, por você